Eu queria agora agradecer aqui, na frente de todo mundo, ele vai morrer de vergonha. Vem cá, April. April aqui, que é mega produtora do Porão do Rock, que a gente quer agradecer. A equipe técnica, e é o frango! Salve de palmas pro frango! O frango é foda! Tomando um beijo no frango, agora um abraço. E toda a equipe técnica aqui do Porão do Rock. Aê! É o frango! Esse cara aqui, ó. Os gringos que vêm aqui tocar, paga um pau pra ele, porque ele é foda! Ele é o cara! Aí, galera, beleza? Boa noite! Eu queria falar uma coisa pra vocês, galera. Eu tô de cara com esse público, sabe por quê? Por que a gente é o capitão do rock, bora de desgraçado? Porra! A gente é o capitão do rock, levanta a mão! Foda-se, mocha! E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera?